O teu nome, querido Diz aqui da manhã, pra você, nós vamos fazer isso, para nos conhecerem, que vocês conhecerem, presta, fica à vontade, amém, filho? Feliz Deus aí. Feliz Deus, irmãos. Boa noite a todos. Graças a Deus. Vamos aqui, meu Deus. Deus, capítulo 13, eu não tenho uma pregação muito pronta, mas o Senhor dará a graça, com Deus. Quero dar uma pausa, uma série de ministrações, com sua dignidade, e queria hoje trazer uma reflexão, outra vez, colégio, pra nós. Seu Deus, quinta-feira, eu sou lá, com o Paulo Lá, com o Paulo Lá, com o Paulo Lá, com o Paulo Lá, com o Senhor. Vamos sinceramente, para pregar, para estar juntos, com a primeira revolução, com a igreja, com o carinho. E aqui, eu sempre, eu sou reconhecido, fortalecido, amado, e a gente precisa, nos momentos difíceis, estar com pessoas que nos amam. Estar com a igreja, que nos recebe em Cristo. Mas, nós, hoje, dentro daquilo que nós fomos vivido, individualmente, dentro daquilo que nós fomos vivido, com a igreja, que nós temos escutado, ouvido, o que eu tenho sido procurado, faz entender muito, com o que tipo de vida nós temos vivido, que tipo de cristianismo nós temos vivido, que tipo de realidade o Senhor tem sido para nós. Por que nós, chorar, sentir a presença do Senhor, não as visibilidades dos filhos e de Deus a Deus? Quem dirá, climas, mágico? Quem dirá, andaria de sua vida? Nós temos que, nesses dias, fazer uma alta análise, na nossa vida, para compreender, que realidade nós temos vivido com o Senhor. Quem, de fato, o Senhor é para nós? Porque nós não temos que questionar, quem nós somos para Deus? E no meio do sofrimento, e no meio da luta, isso vai ficar posto em xeque. Deus, chega para Satanás, e faz uma pergunta a Satanás. Já disse que o Senhor, fizeram um jovem, homem íntegro, reto, que anda na minha presença, como isso é que Deus, dá um testemunho, no capítulo 1, no verso 8, Ele é homem reto, é homem íntegro, Ele anda na minha presença. É interessante pensar nisso, desde o que eu levo a Mateus, eu vou chegar no texto. Deus é um testemunho. E Satanás disse, tem o visto, Senhor, que ele é um homem de Deus, na tua presença, que ele é reto, que ele é íntegro. Não, na ideia, que Satanás fala para Deus assim, eu vou parafrasear o texto, mas também, Senhor, com saúde, com filhas, e rico, até, é como se Satanás estivesse dizendo para Deus, se o Senhor está fazendo uma relação de troca, e parma, não é? Jó, Senhor, o Senhor tem nada? O Senhor tem, abençoada, Jó, saúde, perfeita, filhas e filhas, rico, o especialismo. A nossa relação com Deus, ela parte, daquilo que Deus faz, ou daquilo que Ele é. Porque isso vai ser de suma importância na nossa vida, e o nosso relacionamento com Deus. Nós vamos a Deus pelo que Ele faz, ou pelo que Ele é. Porque se nós amamos a Jesus pelo que Ele faz, quando Ele fez a multiplicação, suponho que Ele sai da nossa cidade, e vai para outra cidade, Ele vai dizer, não porque eu faço milagre, mas porque com esse pão, e os partazes, as luzes mãos afluíam para Cristo, porque queriam o Cristo que faz. O Cristo que é a ser do mundo, e a liberdade, que chega a determinar a nossa vida, é que nós precisamos também, da execução do Senhor. Mas eu quero trazer um livro mais elevado, que a nossa relação com Deus, que Deus nunca vai estar na esfera do que Deus faz, mas na esfera do que Ele é. Ele diz, eu sou o que sou. Ele não diz, eu sou o que eu faço. Eu sou o que eu sou, Ele servei, eu sou o Deus, meu Deus, porque eu sou o que sou. Não que eu sou o que eu faço. Diga, Faraó, que eu sou o que eu sou. Porque ele não pode dizer, agora fala, eu sou o Deus, eu faço, eu faço. Mas a própria definição de Deus, é que Ele é, que eu sou. E chegar nessa realidade, Deus não é fácil. Jó é o que eu digo. Jó. E Jó começa a ter uma série de critérios, materiais, família, animais. Não lhe seja tudo isso, se eu permito mais uma vez, quando nós toques na saúde de Jó, e Jó vai ter a sua saúde evitada, perto das filhas, a sua mulher diz, dizer, olha, Jó, amou, eu sou o teu Deus e morre. E muitas vezes, a gente já vai lá, para o versículo 42, e nós já queremos trazer a definição das vezes de Jó, antes de eu te conheci, eu devia falar, hoje, os meus olhos que veem. A gente já quer fazer a definição, o quê? Dizer que, Jó não conhecia Deus, porque, só eu não falava, mas olha, os meus olhos que veem, Senhor. Mas, meus irmãozinhos, o que Deus falou de Jó? um inteiro, reto, e eu não tenho a minha presença. Versículo 38, de 19 a 40, Jó, Deus vai fazer, uma série de perguntas, Jó, tu conheces, que estava aqui, quando eu fiz, eu me confundi, quando eu fiz, os munhares, quando eu fiz o sol, as terras, ele vai começar a fazer um monte de questionamentos, e um monte de perguntas para Jó, no versículo 38, no capítulo 38, capítulo 39, 40, chega uma hora determinada, e todos os perguntas, que Deus vai fazer para Jó, se eu falo em esse caso, Jó chega, põe a mão na mão, e se fala, porque não havia decisão, não queríamos entender, o que Deus está tratando conosco, porque não há, o que entender, o que nós temos que nos relacionar, é com Deus, e quando Deus, começa a fazer as perguntas, com Jó, para Jó, ele fica sem resposta, e muitas vezes, é isso que Deus quer, Deus não vai me dar resposta, eu preciso me repetir, porque nós estamos na mão daquilo que é, não somente daquilo que faz, porque a maior obra que Deus quer fazer, é em mim, do que através de mim, a maior obra que o Senhor, na minha tua vida, é nos tirar de criaturas caídas, mergulhadas no pecado, e agora essas criaturas, nascem de novo, são seladas, com o Espírito Santo, ganha a filiação de Deus, agora, com Deus, com o Pai, o Espírito Santo, começa agora, a nos conformar, a imagem de Cristo, nós começamos agora, o processo de santificação, e aguardamos, ao Senhor, quer na vida, ou quer na morte, essa é a grande obra do Senhor, na minha tua vida, só que quando essa obra, ela começa a ser ofuscada, e nós veremos, viver uma relação, com Deus, por aquilo que Ele faz, e quando as coisas não acontecem, meus irmãos, quando nós liberamos, deitados no aldeio, só os fundas mágicas, se expõe, nós vamos passar, um pastor, um evangelho, assim, os antigos, no final da nossa vida, o que é que nós vamos salvar nessa hora? Você tem que alguém, chega na montanha, e deixa eu dar um carro novo pra você, ou tem uma casa, pra uma partidária, ou se quer ouvir, vai em paz, para os braços do Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Evangelho de Jesus, no discípulo 45, do capítulo 13, Mateus, O reino dos céus É também semelhante A algo que negocia E procura Boas pelas E tendo achado Uma pérola ligada de valor Vendeu tudo O que possuía E a comprou O reino dos céus É também semelhante A algo que negocia E procura boas pelas E tendo achado Uma pérola de grande valor Vendeu tudo O que possuía E a comprou O reino de Deus Alguém que procurava pérola E ele acha Uma pérola de grande valor E ele vende tudo O que ele possui para Explicar somente Somente Correção Será que vivemos assim Como o Senhor Será que Jesus É essa pedra De grande valor Para nós E nós Estamos dispostos A abrir mão de tudo Somente para ficar com ele Seu semana Segunda-feira Uma tia Mãe minha Me acometida de câncer Eu fui visitar A segunda Agora Sabe Fever taxas E fígado E fúbio A nossa importância É muito grande Diante Certas situações Da vida Na segunda Eu estive com ela Tive ministrão De orando Na quinta-feira Eu estive ministrado Em Ormuda E passei lá Ela chegou para mim Por volta de 11h da noite Eu já estava indo embora Não estava com a pretensão Ela pediu para que eu Arrugisse Não sei quem foi que falou Sobre o salto com ela Ela não era cristã Não era cristã Eu fiquei constrangido Mas eu entendi Por amor dela E fui cumprir o meu Entramos no quarto Fechamos a porta Nós fomos orar E olhamos E orar Pedir ao Senhor Me humilhar Diante do Senhor E a gente tem um desespero Da vida dela A gente partiu Uma missão Uma missão Que me criou Desse dia Sofrendo Agonizando Do meu lado De novo E eu orando E orando Se eu pudesse Eu entrava ali Tirava todas as cores E eu não podia fazer nada Eu não sei instaurar Eu não sei pedir ao Senhor Essa é a verdade Pessoas que não estão Com o câncer do corpo Mas estão com o câncer do pecado E estão agonizando E não é o que Deus vai fazer Porque irmãos Precisamos entender A essência do Evangelho Que é Deus Porque Deus Ele é muito mais amigo Do que Ele faz Porque a glória Do Senhor Compreende E eu comecei a falar De Jesus Para minha filha Depois que eu olhei Por ela Comecei a anunciar O Evangelho De Jesus E ela Se rendeu a Cristo Naquele momento Fez uma oração De confissão Ele já me aliviou Bastante Porque o que eu falei Para ela Fica pelo que Ele é Porque se Ele Não fizer Ele vai em paz Porque Deus Tem provado Para mim Que o que Ele é Mais importante Do que Ele faz Para mim Eu tenho dois filhos adotivos E muitos Ficam até Emocionados Em meus filhos Adotivos Como se fosse Fácil Para as crianças Como se o meu desejo De ser pai natural Não existisse Como se os seus sonhos Não tivessem Como se eu viesse Em outro planeta De eu abandonar O meu sonho O meu projeto De olhar para uma criança Olhar as minhas Seis sonhos Os meus desejos Aquilo que eu Realizei Quando eu era jovem Que eu olho E também Com o pecado Mantido Uma vida santa E não ter filhos E aí Eu fiz Você vai comigo Para o que eu faço Ou para o que eu sou Os sacerdotes Viviam Só Amar o Senhor Os levidos Perdão Sou rei De Deus Viviam Do Senhor Deus Que levou Para Israel Eu amei Quando vocês Eram meninos De Deus É Capítulo 11 Quanto mais Deus amado Mais ele Afastava de mim Senhor Nós queremos Saúde Nós queremos O rei Senhor Senhor Nós não queremos A ti Senhor Nós queremos O rei Que governa Nossa vida Eu não sirvo Não Senhor O Senhor Não serve A igreja Não No capítulo 13 A conta 10 Mas eu sigo Nós O Senhor Jesus O Senhor Jesus Diz assim Eis que estou A porta Se alguém Ouvir a minha Voz E abrir a porta Eu entrarei Em sua casa Seiarei com ele E ele comigo E muitos Pegam esses textos Querem pregar Uma cruzada Fazendo Para a nossa Compregação Uma delícia Mas observem Que ele já Falou Para a igreja E a igreja Tinha colocado Jesus Fora Do centro E do governo Da igreja Eis que estou A porta E nós Muitas vezes Chegamos Para a igreja E o Senhor E a sensação Se eu Fiquei A vontade Na porta Porque eu Vou botar Um barco Porque o Senhor Tem respeito Que eu quero E nós Queremos Resumir A obra Do Senhor Queremos Resumir A nossa comunhão Para o que Deus Faz Seria muito bom Você que aqui Dando testemunhos Seria muito bom Ah, tu não Minha cria Ah, eu hoje Posso ser Pai natural Deus abençoe Amado Deus 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 Seria muito bom E se não Fora assim Ele continua Sendo bom Ele continua Sem Deus E Ele Poderá sempre Glorificado Que é na vida Ou que é na morte Quando nós Vamos ver que temos Essa é a verdade Quando nós vamos Ser conflitos Que faz Quando o Senhor Procurador Para ter a satisfação Com o pecado De Eva Foi a mulher De todos E nós vamos Inconscientemente Nós vamos Atribuindo as coisas A Deus De forma De forma Sutil A igreja É um homem Que achou Uma perna De grande Uma perna De tudo E ficou Somente Com aquela perna A resposta Uma das respostas Do livro De Jó É que Deus Mostrou Para Satanás Mostra Mostra Que Jó Que ficou Somente Com Deus Somente Com Deus Mas Deus Não é Sessão De nós Jesus Não foi o suficiente Para viver De nós Sem Jesus Ficou Na porta E ele Falou Que se ele Entrasse Ele iria Cear Ele iria Fazer Uma ceia Sabe Qual é o problema Da igreja A igreja Está morrendo De fome A igreja Está entrando Em crise Especial Gente Desumprida Porque ele Diz Eu sou O pão vivo Que desceu Do céu Aquele Que de mim Se alimenta Por mim Viverá Eu sou O pão da vida Do que Temos nos alimentado De Cristo Da sua palavra Eu não tenho Uma palavra Para levar O povo Não Jotar O ego De pôr Lá Para cima Não consigo Eu não consigo Porque essa obra Que você está fazendo Não é minha Eu não consigo Mais pregar As versagens Preguei muito E vou pregar É de Deus É de Deus Mas Mas Quem é o Senhor Para mim E quem é o Senhor Para você Certo Ou Lugar E quem é o Senhor É de Deus Para mim Quando saí Para o Tiago Capítulo 4 Tiago Capítulo 4 Olha só O que o Tiago Vai dizer No versículo De onde procedem Guerras e contendas Que há entre nós De onde se não Dos prazeres Que militam A vossa carne Eu me sinto Que está falando De guerra e contendas Dos prazeres Que militam A vossa carne Porque é o que A gente está querendo Comissais Nada tem Matais Inverjades E nada Podias obter Podias obter Ter Viver A lutar E a fazer guerras Nada temes Porque não pedis Pedis E não recebes Porque pedis mal Para esbanjados Em vossos prazeres Essa é a relação Que Tiago Está observando Com a igreja Pede Para esbanjados Prazeres Pede mal Tem guerra Tem contenta Tem conflito Por quê? Porque nós não Sabemos pedir Os fiéis Versículo 4 Não compreendesse Que a amizade Com o mundo É inimiga de Deus Aquele Pois que quiser Ser inimigo do mundo Constitui Inimigo de Deus Ou supones Que em nós As escrituras É com ciúme Que por nós O deseja Com o espírito Que ele fez Habitar em nós Agora observe O versículo 6 Antes Ele dá maior graça Pelo que diz Deus Resiste Ou sobre Ele Mas vai Graças a Deus Essa palavra Humildade Ou humilde Na minha simples opinião Deveria ser A felicidade De todos Os dicionários Todos No Brasil E para o Brasil Porque a palavra Humildade Ela é uma característica Somente De Jesus Cristo Só pertence a Ele Humildade É algo Concernente Ligado ao caráter De Deus Eu ouço que falo Eu louvo a Deus Pela minha humildade A humildade Porque O Senhor se esvazia Para dessa maldade Mas diz que Ele Dá graça Aos humildes Mas Ele resiste Ao seu medo Interessante Quem está falando De petição De guerra De contenda De pedir os maus A mensagem Que a relação É só pedir Me dá Faz E nós não recebemos Porque pedimos mal Pedimos da forma errada Pedimos pelo que Ele faz E Ele vai começar Deus dá graça Aos humildes Mas resistem ao seu medo É interessante Que Deus não vai mandar Gabriel resistir A você e a mim Deus não vai mandar Miguel É o próprio Deus Que vai nos resistir Na nossa sobredade Na nossa falta De compreensão De quem é Deus Ah, mas eu sou simples Porque a humildade Porque a humildade Não está ligada A marca de roupa Que vestimos Ou o carro Que andamos Ou a casa Aonde moramos Humildade É uma característica De Cristo E no nosso processo De santificação Nós nos luz Parecendo com Ele Nós podemos estar E na nossa glória O que é isso? Na igreja de Cristo Só há lugar Para um ser glorificado No nome de Ele É Jesus Cristo Porque Ele diz Que a minha glória Eu não darei A outra A glória do Senhor É exclusividade De Deus E nós não podemos Nem sequer Piscar Nós não podemos Nem piscar Nessa glória Porque a glória A gente precisa Ter envolvida Para Ele Não há lugar Para o homem Não há lugar A glória É do Senhor É para o Senhor O Espírito É do Senhor A palavra É do Senhor O salvador É o Senhor O que é que resta Para nós? Meu Deus O que está acontecendo Com essa turma? Lança três musiquinhas Explode o CD Fala em nome de Deus Deixa eu ver Vamos contar com a questão Versículo sete Sujeitai-vos portanto a Deus Sujeitai-vos portanto a Deus Sujeitai-vos a obedecer É reconhecer É se humilhar É entender É se prostrar diante do Senhor É atender Mas resistir ao diabo E ele fugirá de nós Nós só podemos Oferecer resistência Ao diabo Se primeiro Nós nos sujeitarmos A Deus Se primeiro Nós nos colocarmos Diante do Senhor Formos humildes É isso que ele está falando Sujeição É uma abertura De humildade Se não seja Assim como se fosse Subibido Do rejeito dos versos A submissão A abertura De humildade Senhor Eu preciso De ti Eu reconheço Que eu me submeto A ti Porque se nós Não nos sujeitarmos A Deus Nós não vamos Resistir ao diabo O diabo Já faz nós Hámos trato Como tem feito Em muitas Vidas e famílias Porque Nos gestos anteriores Está falando o que? Esbanjados Contenta Aparecer De quem é isso? Quem foi que disse Eu sou o que? No meu vestido Melhor de todos O mais belo Jesus falou assim Que ele deseou Contar O que? O que? O que? O que? O que? Olha como é que eu falo É rápido Deus a patrigeriu Porque Deus dá graça A quem se sujeita Provérbios 19 Verso 1 O homem que muitas vezes Repreendido E endurece a serviço Ele diz aqui É o pescoço No original O homem que muitas vezes Repreendido E endurece o pescoço Será que é verdade Você que haja cura Deus vai operar De forma Justo e juízo Deus está falando Deus está falando E a gente está insistindo E Deus está falando Nós estamos com soberba E Deus está falando Até o ponto Você vai E vai estar com força Meu irmão Como anunciador Deve se considerar Pois a bondade de Deus E a serenidade de Deus Bondade para quem crer E serenidade para quem se perde Não se fala mais disso Ah, porque meu Deus A paixão Meu Deus O amor Deus é tão santo Quanto justo Tão justo Quanto reto Tão reto Quanto puro Tão puro Quanto verdadeiro Deus não tem visíveis Porque quando Deus Despegou sombras Sombras de mariação Deus não tem Níveis de diferença A sua graça É tão importante Quanto o seu juízo Se a senhora Ele salvava Todo mundo do inferno Se a senhora Ele curava Todo mundo Deus não é O que a gente Tem entendido Aí fora O que a gente Tem muito infamado Deus Ele provou Saúde O ministério Hoje O Senhor Ele teria confirmado Que o ministério Hoje Pai do Senhor Renovou Apocalipse Ele fala Arrepende Antes que eu Remova O que eu Prendi Quem apaga O mistério Não é um diabo É Deus E nós temos Que é um pouco isso Porque o diabo A gente consegue Travar a Deus Encontrar a Deus Não travar a quem? Versículo 8 É lindo Chegai-nos a Deus E Ele se chegará Vós outros Se nós temos O Senhor Acheguemos A Deus Acheguemos A Ele E qual é a consequência De se achegar a Deus? Ele se achegará A nós outros Quando nós vamos Em sujeição Quando nós vamos Nos achegando Ao Senhor O Senhor Vai se Aproximando De nós Ele fala assim Purificai As mãos Percadores Purificai as mãos Processo de santificação Voz Vós Sonho De ânimo Dobre E empare O coração Ânimo Dobre É mente Dupla É mente Ocilante Um dia Eu creio Outro dia Eu não creio Um dia Eu estou cheio De fé Outro dia Eu estou cheio De Incranulidade Um dia Eu estou bem Outro dia Eu estou mal Um dia Eu acho Que o mundo Vai cair na minha cabeça Esse dia Eu estou pisando o mundo Ânimo Dobre E o dia Que eu venho Com o mundo Empolgado Outro dia Nós nos mantemos Porque aqui A relação Nossa Essa relação De barganha Não é relação Pelo que ele É independente Do que os fatos Que eu esteja vivendo Deus continua Sendo Deus Mas chegai-nos Limpai as mãos E vós que sois De ânimo Dobre Limpai o coração Porque esse ânimo Dobre Faz que o nosso coração Vê que sujo E nós não compreendamos A caridade de Deus Jesus falou Emagrecido Bem-aventurados Limpos De coração Porque eles Vendam a Deus E nós Não Os Autolimpamos Nós Precisamos Que o Espírito Santo Nos dê Porque o verso 5 Nesse mesmo texto Fala que o Espírito Santo Ele Anseia Por nós Observe No verso 5 Tem ciúmes Por quê? Por quê? Esse termo ciúmes Que o Espírito Santo Tem por nós Porque nós Temos uma relação Demitida Para Deus Buscar-me-eis E me achareis Quando Me buscaste De todo O vosso coração E serei achado De morte No Senhor Sabe porquê Nós não achamos A Deus? Porque nós Não nos buscamos Ao Senhor De novo Nós nos temos Na verdade Porque há índolos Que estão competindo Com Deus Há heranças erradas Há estratégias humanas Há coisas Que competem Com Deus Porque se Deus Arquitar Nós não queremos Largar Porque se Deus Determinar Nós não queremos Que Ele faça isso E nós não estamos Achando a Deus Porque Nós não estamos Buscando Integramente Integramente Plenamente Estamos buscando A Deus A prestação É buscar a Cristo No versículo 9 Afligidos Lamentar E chorar Como dentro Do vosso Vezes Em branco E a vossa Alegria E tristeza Mas como? Afligidos Não é hora de brincadeira Nunca é hora de brincadeira Afligidos Lamentar E chorar Conver Ao vosso Riso Em branco A vossa Alegria E tristeza Parem De viver Uma vida Como se fôssemos Crianças Crianças Que receberam ontem Mas o Senhor Quer que nós Ajudamos Desenvolvando A nossa fé É o único No lugar A gente vai Viver a vida Continuar A gente vai Viver a vida Isso daqui Não é assim Com a mágica Quando você percebe Você tem realidade Nisso Como tem sido A nossa sujeição Ao Senhor Como tem sido A nossa aproximação Ao Senhor Chegando Como tem sido A nossa limpeza Das mãos A limpeza Do coração Como tem sido A nossa aflição Deus está falando Converta O vosso riso Em branco Porque só Aos pés Do Senhor Só Sofreram Não vai estar sabendo A gente tem uma atitude De colocar o olho De saco em cinza E rasgar as vestes E mostrar Para os outros Que ele Estava ali Sofreram Mas o Senhor Agora fala Não rasgue As vossas vestes Rasam nos vossos Corações Convertei-nos A mídia O Senhor Huminai-nos Afligi-nos Subentai-nos A chegai-nos São os velhos Imparativos Só podemos Conseguir Vamos ficar Vamos ficar Com telhas Vamos ficar Pedindo E não recebendo Porque pedimos Mal Um milagre-nos Por que pedimos Da aflição Na sujeição Na iluminação Na purificação Venha-nos Exaltando-se Exaltando-se Porque Deus Rescinduiu Aquilo De Jó Deus fez Mas primeiro Deus fez Uma obra Nele Deus Se tornou A suficiente É de Jó Deus Foi o mesmo De Jó Aí agora Jó já está pronto Para exaltar-se E não Construindo exaltação Contido Também Nas costas E novas Você ser exaltado Sobre o contexto Do texto Você está pronto Para viver Uma realidade De Deus Você pode Estar em uma mãozinha Mas se trouxe Esse símbolo O dinheiro Não te compre Aí só A gente se As iguaninhas E toda espécie De prada Nesse mundo Quem é Deus Para você Qual é a sua Relação Com Deus Vamos lá Relação 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 Relação